A gente está meio na incógnita ainda do que vai enfrentar, mas com certeza vai ser uma dificuldade a mais com essa chuva toda que castigou Santa Catarina nessas últimas duas semanas. A prova foi um pouco modificada para tentar melhorar a nossa vida, mas vamos ver, a expectativa é boa, espero manter a liderança no campeonato. Estou com o equipamento bom, preparamos o melhor possível para essa condição, vamos lá ver o que é esse primeiro dia, encarar como um conhecimento, um reconhecimento de área.